Bora, agora sim gente, tamo pronto Segue o campeonato, Fledão vs Eliezer Tá todo mundo aqui na torcida pro Fled, pro nosso GM Ou vocês tão torcendo pro Underdog igual eu, torcendo pro Sétimo Já estamos na tela? Já estamos na tela do camp, Valirá Pronto Contra o Rei Trovão Eu sou o afazido dos reis e deuses E o Fled já abre aí com... Muito obrigado Marcos, Marcos já mandou um aqui Marcovas, curtindo essa partida e essa live Valeu meu querido, tamo junto cara Espero que você volte mais aí, teremos já pra camp todo mês Então, cola sempre que puder, um grande abraço Manolo 18 também, Gui Bom, Fled já abre com o seu Elemental Shaman E também o Eliezer Ou Eliezer, não sabemos Eliezer Ele abre com o arminha aqui Ontem ele deu 18 de dama A gente achando que não ia... A gente deu várias calls Não, não era pra atacar logo com a arma Junto com a Rockbiter, Weapon E pá, e o cara segurou E o cara conseguiu ganhar, né? E a gente... Umas calls diferentes da nossa Menino sabe jogar com esse deck É, aqui é quem é agressivo a mais Quem esmorca a mais leva, Valeria? Uhum Aqui é quem esmorcar primeiro Quem dá 18 de dano primeiro, ganha Tá? O ruim é essa curva, né? O cara fica pensando Mas se eu gastar o meu anotador diligente Esse sortilégio aqui Se eu jogo e ele troca Eu me fodo Mas se eu jogar um O custo 1 é muito fraco Mas aí se ele jogar o fraco É bom pro Fled Porque ele joga custódia do ring Puro Uhum É um jogo de mind games aqui, hein? Exato E aí a vantagem fica pro Fled Fiz o Eliezer jogar poder heróico Não quis arriscar jogar o 2-3 E o Fled já vai colocando pressão aí no campo Uhum Muita pressão no campo Por que o Eliezer não teve um custo 2 Pra jogar decente na curva? Aí... Uhum Nossa senhora Que boleta Coletou aí a Gidra Nossa senhora E se o Fled vai ser obrigado a trocar Com certeza Nossa Porque sabe do perigo Disso daí na mesa, né? É um toma lá da Caio Falando que o Fled conseguiu uma vantagem boa De repente Ele Eliezer vem e toma vantagem Nossa senhora Jogo de Elemental Shaman E Elemental Agro Shaman É foda, né? É Laika Caraca, mas é difícil agora falar quem tem vantagem, hein? Nossa senhora Valida Nossa Bom, o Fled agora vai colocar a arminha Porque ele precisa corromper esse tanque de mergulho Pra dar o máximo de dano possível aí no Eliezer Hum, e ele tá numa boa vantagem, né? Sim, anotador diligente Duas armas trinca-pedra O turno 6 do cara pode ser muito potente, hein? Ai, 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 Valida E arma que vem de lá Arma que vem de cá também, né? Nossa, e a pena É que o Eliezer não tem A arma trinca-pedra Ah, é, porque agora o Fled pode dar Eu acho que o Fled não vai querer fazer isso Porque ele prefere usar o anotador diligente com a arma trinca-pedra, né? É Mas aí, se troca Vem um tanque de mergulho na cara Se não troca Vem um tanque de mergulho Talvez naquilo do pântano Ou na cara, sei lá Tá louco O Fled tá numa vantagem Uhum Bom O Fled pode usar esse portal serpentário Na 5-4 e trocar Com a 2-3 E com a arma Mais uma vez fez Pra poder limpar Porque esse 5-4 Ele já tá machucando bastante, né? Ataque de tempestade no 5-4, não? Aí troca com o 2-3 Pode ser também, né? Já bate 10zão na lata Na volta tem letal Pronto Na verdade ele pode fazer tudo Porque letalzão O maluco já viu que tem na volta É Porque assim Eu fico pensando Em sempre ter um Akai no campo Sabe? Pro Shaman É conseguir Ficar com medinho Assim, ah Será que eu troco? Será que eu vou face com a arma? Porque o poder desse Desse Elemental Shaman aqui Acho que aqui O Akai Tanto faz, hein? Fazer O negócio aqui mesmo Vai ser a pancadaria Das duas armas A treta é que o Fled já tem letal na volta Olha Olha como foi ousado Eita E recompensado ainda Que sorte E na volta Vem Na volta Fled vem como, né? 2 Cheg de zaço Ganhou 16 de dano Então Ganhou na corrida do Smork Ganhou na corrida do Smork Ele é zero Infelizmente Não tem o que fazer Surto das Maré Então Nada que salva ele Porque ele precisaria de algo Para poder recuperar a vida É Então Ele tem o surto das maré Fica com 16 de vida Mas Aí na volta Mesmo com Com duas armas Trinca-pedra Bate 8 16 Exatamente Então No fim Detalzinho 16 é GG GG Se ele recuperasse Uma a mais de vida Então Mas Ele também não teria como Matar o Fled na volta Então Seria GG Teria que top dek Uma arma trinca Para matar o Fled na volta Não Nem isso Nossa Não tinha nem como Não Aí é GG Demais 16 Exato Ganhou na corrida É Temos partidas Muito rápidas Hein Valira Nossa Que semifinal rápida Ontem Nossa senhora Aquelas quartas de final Demorou umas duas horas Duas partidas Hum 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 Lé Dão um a zero Rápido Easy Fala gente Fala Hiroshi Fala Flaque Manolo Aborígene Daniel Cereal 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 for me Bem vindo todo mundo Galera Junior Demolidor Jackson O Raguzo Tá aqui esperando Raguzone esperando a final Né Tá assistindo A partida dele Ele tá assistindo A partida dele Nesse momento Hum Menino narcisista Ganhou E veio aqui na live Assistir a partida Que ele ganhou É aplauso Eita Pristão E aí Valíria Quem que leva Uh Vamos ver se o Prist Aguenta 18 de dano 16 de dano Assim É um turno Né Bom de acordo com Esse matchup Entre os lendas Sacerdote controle E xamã elemental São páreo a páreo 49% de win rate Mas agro xamã elemental Que é esse caso É 43% de win rate só Então xamã tem uma Boa vantagem Tem que curvar bem Tem que curvar Aquele 1, 2, 3 Bonito Para o xamã funcionar Não teve um Ele tem que curvar Bonito E tem que Comprar Ele tem aqui O martelo A do Rémer Ele já tem na mão E já tem também A arma A trinta pedra Então É Ele já tem 10 de dano Ele já tem Com certeza E aí Ele trocou Aro Aro Para trocar Esse deck Do Eliezer Dá muito dano Em pouco turno Só que O Fled Recupera Muita vida Com aquele Samuro E O Lapoteose A gente precisa Lembrar disso Yuzu te mandou Um salve Lá no passado Aê Yuzão Ai 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 O Eliezer Tem que fazer Uns cálculos Aqui Em qual turno Que ele vai ganhar Se ele joga Esse eletrocutor árido Agora faz as trocas Para ter um 2-1 Rush Pelo menos É Mas ele vai Pelo portal De serpentário Pelo visto Eu não iria Para o portal Porque na próxima Eu já colocaria A moeda E iria E voltaria De Dom Rémer Vem um Lacaio Bem né Né É Lacaio de arena Tô brincando Nem na arena Pega isso Nem na arena Não pega mais O que que o Fled Vai comprando O Fled tem que saber O que que vai puxar De dano Porque qualquer Carta que ele puxa Vem pra lá Vem pra ele Mas vai também Pro Eliezer Então Deu um raiozinho Deu um raiozinho Pra ele E aí Você acha que Tem que ser trocado Um raiozinho Bate no 5-5 2-3 Troca Tem que guardar Tudo pra ir na cara Pra dar um burst Serpente Eu acho que O Eliezer Já que Fez o cortado Serpentário No turno passado Ele não pode Jogar a moeda E a do Rémer Exato Então Ele tem que ir Com essa arma Aqui O malho De pancada E tem que ir Face Infelizmente Porque se ele trocar Eu acho que ele Perde Muito Muito Sabe Mas ele vai Pra troca Olha Achei interessante Essa play Vai pra troca E prefere Guardar O latai 3-4 Porque ele sabia Que o latai Ia ser retirado Olha o cachorro Do vizinho Não Agora é o meu É o seu? Olha o nome do cachorro É o Maximus Maximus O Maximus Não deu o nome de HS Não? Deu o nome de Hexer? Vem Hexer Vem Hexer Vem Hexer Ai 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 Eu daria O de Edwin Van Cleef Pô louco Caramba Vai gastar um aqui Pra fazer uma troquinha Mas tá bom Acho que tem que ir Mas tinha que fazer O ruim é que Se fosse um Doomhammer Já metia 5 de dano Ou No lacaio No lacaio No lacaio Não matava Tal Eu sei Mas né Dependendo das circunstâncias Né Doomhammer Tiraria mais proveito Da arma Trinca pedra Que ótimo Que ótimo lacaio Provocar o Fled Tira Nossa senhora Porque Fica muito Nossa senhora Para um Xamã Lidar com Out Down É Chexite É Porque A arma que ele bateria 10 de dano Na face Da LED Ele já vai ter que Pior que não consegue Fazer nada Tipo se joga um martelo Martelo e uma pancada Não mata Então tem que ter que Tomar 12 de dano Bater duas pancadas Sei lá Então não é válido Ai você pensa Pô vou fazer o que então Ataque tempestade Troca Nossa Já gastou esse burst Que poderia ser dado Para o martelo Nossa Exato Ai Valera Eita Ele faz uma compra aí Para ver o que ele acha Para poder Matar Nossa senhora Vai ter que pagar Mas mesmo assim É muito ruim Porque esse dano Poderia ser Para ele Face Junto com essa Dunhamer Que iria duas vezes Nossa Lá vem outro Reviver morto Nossa senhora Castiga A Fled Castiga Com esses taunts Vai castigando Mas esse tem que ser A Flai do Do Fled Né Esperto Exato Reviver o morto Para trazer outro taunt Todas essas jogadas Para ele Vale muito a pena Vai roubar O Dunhamer Esperto Vai roubar Dunhamer Eu se fosse o Fled Eu acho que eu usaria Exatamente Usaria os outros As outras cartas Entendeu Para evitar dano Porque ele sabe Que ele vai tomar Uma Dunhamer Porque não só tem Essa de Dunhamer Né Ele sabia que ia Tomar outra Caramba E o Fled Não ganha esse jogo Não é batendo No Xamã É Sobrevivendo Porque vai ter uma hora Que o dano do Xamã Vai acabar Né Sendo castigado Desse jeito Eu já estava desanimado Já Eu já estaria desanimado Catando qualquer coisa Dando com o Seed Eu desanimo fácil O que você pegaria? Eu gostaria de castir ela Eu pegaria também Esse lacar Que vai ficar na mão do Fled Né Na volta Que vai trocar de deck Troca de mão Pegaria o pior lacar Mas vem com a potência Nossa Senhora Que castigo Que castigo Nossa Eliezer Que castigo Cara Mas Nossa E vem com Você acha que Tom teria que ter feito Aquela call mesmo De não ter jogado Serpentário Pra poder ter dado Não ter jogado A Dunhamer Eu acho que sim Né Tá vindo muito lento Essa Dunhamer Opa Ele podia ter feito Ele podia ter feito Com Ele não tem Anotador Diligente Na mão Eu tô vendo Arrado Japa Calma lá Eu tô Não tô conseguindo Ver as cards Também É Eu também não Tá meio travado Aqui pra mim Aquele custo 2 Não é Anotador Diligente Eu acho que Talvez seja O anotador Diligente Que tá ali Do lado do Elemental Não é Eu tô ceguinho É Diligente Ele podia cantar Rock Bailer Né Ou ele tá pensando Em dar um tipo assim Dar um burst gigantesco Pra assustar de uma vez Em vez de Sei lá Pra matar logo De uma vez É Do tipo Não achar que O Miss Fled Sei lá O Fled Cometer uma Miss Play E tipo Não healar E aí Ele fala Puta pronto Toma meu dano O Vc16 vai ser Mas o Fled já viu O que que tem na mão O Vc10 vai ser 16 Do Eliezer É Ele sabe Que ele precisa healar Não vai É Talvez ele Devia ter julgado Diligente Né Mãe Exato Agora olha só Vem anotador Diligente Talvez Martel Trinca pedra Martel Não Vai de instrutor Afogarel Eu tava contando Quanto que ele queria De dano Se ele teria 24 De dano Ah 24 não tem 24 não tem Não tem né Agora ele precisa Remover esse elemental Aqui que está Com o Apoteoses Senão ele vai Ficar batendo Vai dar em que É Vai continuar Recuperando vida Ele batendo E recuperando vida É Achou pelo menos Um jeito Vai ter que healar Mais 4 ali Fazer o que Vai ter que ver Dois feitiços Né É Mas é o Tá controlado Valeria Não tem mais o que fazer Tá controlado 24 de vida Vai ter que dar Mais 4 de vida Ali 28 Tem Enes off Do outro lado Tem outro Enes off Ali Tem Gorge de Katum Tem Sera Tá controlado Tem muito HP Já passou Do Passou do turno 10 Ele vem de Enes off Controlou 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 Vem aquele Lacaio Que ele descobriu Que é a Amálgama Do circo Infelizmente Acho que não rola Mais um Burst Violento não Hein Não Também acredito Que não Infelizmente Leidão Jogou o fino Controlou Passou do turno 10 Tá controlado Com HP É GG É GG demais Fala Edu Bem-vindo Edu Edu Espitombo E aqui Ele vai ter que procurar Com o Lacaiz Olha só Ele pegou as duas magias Você acredita Valera Você acredita Eu não duvido nada Desse Charm Ainda mais porque O É O Fled Ele não tem Outra apoteose na mão Eu não duvido nada Desse Charm Ele pode remover Outro Lacaio Ali Com a magia Com a torrente Que acabou de comprar Vai dando Dano Você não estava acreditando Mas ele já tem Ele tem um alantador Diligente na mão Ele consegue Dar 16 de dano Opa Calma lá Vamos ver Eita Vamos ver se ele comprou Com a teose Agora comprou O que queria Já saiu do range Do letal Nossa senhora Valera E o Fled Tá com É muito injusto De vencedor Cristian é muito injusto Habilidade Habilidade Não Eu não duvido A habilidade do Fled Mas Ah Que injustiça Não Mas é É verdade Cristian é muito injusto Você vê aí Que é uma carta De custo 3 Consegue Curar 7 Ai ai Mas o que é injusto De cá É injusto De lá Também Que você imagina Você tomar 18 de dano Um turno Só Eu acho Que esse curso 2 Tá bugado Aí Valera Acho que não existe Não Você acha Que não existe O atacador de gente Ele não jogou Não Sabe que o Fled Não jogou Quando a Ilúcia Eu não sei Sabe que Ele não jogou Tá aparecendo Aqui pra mim Mas ele nem mexe Na carta Não Você consegue Passar o mouse Em cima de todos Menos dele Sabe que o Fled Não jogou Ele não Quando jogou Na Ilúcia E aí na hora Da volta Não voltou Sei lá Mas que tá estranho Por que que tá aqui Ele não jogou Também Naquela hora Que era Meio óbvio De jogar Eu acho Que não existe É Ah não Tá aí Ó Tá aí Tá aí Então não é bugado Blizzard nunca erra Por favor Oh meu Deus Olha aí O tanto de dano Que poderia ter sido Fez Nossa Que dano 9 de dano Desperdiçado Nenhum Lacaio Nossa senhora Que dó Que dó Mesmo Eu quis jogar o elemento Tem outro O Fled pode jogar E será Tem as magias Então o Fled Tá muito confortável Porque tá com 25 de vida Consegue colocar o pesadelo Ô louco No lacaio E face Ô louco Forçando mesmo Ele vai Não vai face Eu iria face também 5 de dano O cara tá com 9 de vida Vai tirar da onde Os outros 4 Com essa iceira Ele não tá com iceira 412 na mesa Como é que o Eliezer Tira esse 412 Verdade Ele já viu Que o Eliezer Tá com dificuldade Pra remover os lacaios Então Setou Setou pro letal Vamos fazer o pulmão Olha lá Tem letal? Não tem né Não tem 25 de dano É muita coisa É muita coisa Nossa Tem que gastar ali Ai Ai doeu hein Nossa Valeira Ele agora Pra então Sobreviver Ele não tá mais Nem pensando Em matar Né E aí vem Outro Nossa Como as coisas viraram Demais O xamã Que tem que tentar Fazer a troca Pra sobreviver Tem que controlar Nossa GG Do Fletch Que comprou A Doomhammer E muito bem jogado O Fled Soube controlar O board Soube Escolher os lacaios Como diz o Fled All exposed O futebol tava maneiro Exposed Mas eu sou muito fominha E voltei pra casa Pra jogar Japa Cup Farmar um noob Farmando nos noob E Fledão hein Rapaz Mas joga muito hein Parece que é fácil né Ele joga assim Você vai vendo as calls Você vai vendo Parece uma coisa Tão simples né Pelo amor de Deus Leva tudo O menino é gênio mano Você vai vendo as plays Parece que assim Nossa Parece que o Fled Tá top decano É easy Nossa O jeito que ele joga É easy Você fala Até eu Até eu Exato Mas Pra jogar de priste Você precisa Saber jogar Você viu que ele fez Escolhas ali Né De cards O cara joga Reviver morto Na hora Pra pegar o 6-6 Taunt ali O cara não sei o que Busca a apoteose ali Parece que é fácil Umas certas calls ali Depois que faz E ganha É fácil né É muito fácil Muito fácil A gente vir aqui Narrar Muito fácil Ah essa play aí Era assim Era fácil Mas vai Você não sabendo A mão do teu oponente Né É mais difícil E aí Valeirão O Maid que te tirou Do Japa Cup Contra O Maid Que me tirou Do Japa Cup Palhaço Druid É palhaço O palhaço Eu acho que só o Fledão Levou palhaço Druid Nesse campeonato Não Você só tá vendo Spell Druid Marligos Druid Eu confesso que eu gosto muito Desse palhaço Druid Gosto muito O late game Desse Desse deck É insano Porque os lacaios Vão ficando gigantescos Leido mais forte Com uma penca de palhaço Você tá maluco Só palhaço 8x8 Se ele chega no turno 10 Ainda não jogou o fortão Ele bota a leido mais forte E joga o fortão de graça Já Um fortão 10x10 No campo Nossa É insano isso Isso é louco Esse O O Eliezer Precisa administrar Muito bem O burst Desse Desse Meijer E aproveitar Que não tem lacaios Ir pingando Ir comprando Porque esse deck Você tem que comprar bem também Será que posso fazer? Se não comprar bem Se fizer que nem eu Olha E é bem páreo a páreo Se você compara Os dois decks Entre os lendas 48% de winrate Do mago Então esse Primordial Druid aí É bem bom contra né? É Olha só O flat já comprou exuberância E tem porque usar exuberância Porque ele tem lacaios muito grandes na mesa Vai ganhar corrida Vai chegar no leido mais forte ali E ganhou a corrida E o mago não tem como retirar lacaios muito grandes né? Nossa senhora Que loucura O Eliezer precisa comprar super bem Vamos ver o que ele escolhe Eu escolheria aqui um contra feitiço Já que O Fled tem uns feitiços muito bons Como esses animais guardiões Aqui uma entidade do espelho Eu também escolheria Vamos ver o que ele pegou Entidade do espelho E contra feitiço Olha só Cal Os meninos estão ouvindo a cala hein? Estão ouvindo a cala hein Valera Estão sim Ô Valera Você está jogando com o Eliezer hein? Deus está vendo aí Você está na cala com o Eliezer Mas você está torcendo com o Eliezer E eu estou torcendo aqui para o Fledão Então vamos O Fled vai Tomar um contra feitiço aí nesse broto Fez isso porque sabia que Era um contra feitiço Ele está com o deck treca ligado lá Então ele já vai sabendo quais são Se ele quiser ele ainda joga esse portão Presa lunar? Presa lunar Caraca o bicho tem um feng nesse deck Se o Fled quiser Nossa senhora Se acertar a presa lunar Um de cada Foi de um em cada Que nice Espetacular Nossa Fled já mandou Um espetacular aí Que achou Ué Fled É um terço para cada Rapaz É um para cada 50% Dá certo ou não dá? É Não tem essa história De 33% de chance É 50% Nossa senhora E aí combustão Qual é que é? Fonte do poder Ele tem aqui na mão A treta A treta e combustão não vai Porque senão vai meter o 4 hiena com rapidez E não quer isso Mas fonte do poder também dá overdraw Não consegue puxar 3 Lá caiu Puxa só 2 Aí tem que obrigatoriamente jogar outro O intelecto arcano também dá overdraw Né? É Ele vai para orme único Único Pega um congelamento Vai jogar nesse 3 3 3 3 Eu acho que ele está preferindo guardar Para um lacaio maior Né? Hum Você acha que ele deveria ter usado já por ali? Sei não Também estou nessa dúvida aí Porque ele sabe que o Fled vai ficar colocando lacaios intensos na board Né? Então acho que ele está tentando controlar Hum Hum Complicado em rastreador tem 6 de vida Copo flamejante não roda Opa Vai trazer menos E enche a borde do Fled Para não poder jogar nada Não faz nada Será que isso A pergunta é Será que isso ele fez pensando Ou a gente não sabe Nossa Nossa senhora Olha esse Avivar de onde saiu Meu Deus Nossa senhora É GG? É GG É GG Top deck Avivar Nossa senhora Top deck Avivar e Flash vai ganhando Impressionante Agora é a vez do Eliezer mandar Impressionante Nossa senhora Nossa senhora 3 3 0 Futebol estava maneiro Mas eu sou muito faminha Gente Valiria Você pede para os dois segurar um pouco Vamos fazer uma corrida Vamos fazer uma corrida Para o pessoal Você está maluco Não E engloba a sorte junto Claro O cara é bem estratégico O cara tem moonfang no meio do deck Várias coisas ali diferenciadas Mas o cara Meu Deus Prontos para a final Raguzo e Fled Vocês acham que o Fled leva? Vocês acham que o Raguzo ganha do nosso GM? Olha o Raguzo vem quente hein Raguzo quer? É quente demais É E o Fled dispensa apresentações Quem que é Fled? Quem que é Fled? Né? Faro cego Ele mesmo faro cego É a visão Ô louco É E o Fled é IGM Leva todos os campeonatos Latam É incrível esse menino Só tem 19 anos né É E nessa partida Só para dizer que Manda Não tem underdog Não tem underdog Vambos a gente já conhece da comunidade de HS São grandes São grandes São dois grandes jogadores Participam de Master Tour Então são jogadores que a gente sabe que Aqui a gameplay vai ser de qualidade Veja É Vamos que vamos Já vou mandar mensagem para os dois Raguzo é off-line Aqui não está aparecendo para mim Só está o Fled Raguzo perdeu o W Já pensou na final? Nossa senhora Raguzo perdeu gente Perdeu o W Acabou Estou zoando Acabou Parabéns Fled Ganhou Grand Master Acabou É isso aí gente Nosso primeiro Japa Cup de muitos Espero que vocês estejam gostando Vamos ter todo mês Japa Cup Então fica ligado aí É claro É isso aí pessoal Pessoal que não manja aqui Gosta de assistir campeonato Tal Tudo Joga casualmente etc Vocês podem participar de Qualify De Master Tour gratuitamente Vocês podem ganhar dinheiro jogando Hearthstone Se não ganhar Ganha Packs Então fica ligado aí gente Vocês podem participar Não só esses campeonatinhos da comunidade Japa Cup Taça Venoninho etc Tudo Como vocês podem participar e virar Master Grand Master De graça Tchau